Sabe o que eu queria pedir pra vocês? Acesse o nosso blog www.ficadicacomjulioguedes.com.br Sabe o que eu quero de vocês? Dica! Me fale o que vocês querem saber, um assunto interessante que vocês queiram. Não sei se é só sobre moda ou não, pode ser outro assunto. A gente vai atrás, eu e minha equipe, a gente vai procurar um profissional bárbaro pra poder falar sobre esse assunto com vocês, tá? Então eu espero vocês no blog www.ficadicacomjulioguedes.com.br Sabe o que é a minha dica de hoje? Como jeans que tem um tempo já muito grande, são 143 anos Você tem um jeans com certeza que você pode reciclar, que você pode usar ele de outra forma Eu trabalho na... eu tenho uma conta de estoque Então lá a gente trabalha com produtos de coleções anteriores Que é uma forma muito bacana de você ter um consumo consciente, inclusive Então vamos ter um consumo consciente para o nosso planeta que vai ser muito melhor Vamos reciclar e vamos nos reinventar Um beijo, até a semana que vem 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 Obrigado.